Quando ele decide, não tem quem impeça a sua decisão Ele sabe tua vida, ele tem tua história na palma da mão Ele pede tua fé e define a luta que vais enfrentar E depois da vitória assina embaixo, sou eu Jeová Ele pega o incerto, transforma o nada, o caos faz nascer Ele junta pedaço, monta quebra-cabeça, faz pequeno vencer Faz da chuva de luva, faz navio bonito pra Moé navegar Ele tem o controle da glória e deixa Jeová operar Ele sabe onde mexe, ele trata, confia, empalando a ovelha, repreende quem ama Ele aperta o cinto, ele abraça, ele chama, segura na mão e diz, levanta e anda Ele é Deus, e vou dizer quem ele é É a raiz de Davi e Aleu, é Jesus de Nazaré Quando ele decide, não tem quem impeça a sua decisão Ele sabe onde mexe, ele trata, confia, empalando a ovelha, repreende quem ama Ele aperta o cinto, ele abraça, ele chama, segura na mão e diz, levanta e anda Ele é Deus, e vou dizer quem ele é É a raiz de Davi e Aleu, é Jesus de Nazaré Ele sabe onde mexe, ele trata, confia, empalando a ovelha, repreende quem ama Ele aperta o cinto, ele abraça, ele chama, segura na mão e diz, levanta e anda Ele é Deus, e vou dizer quem ele é É a raiz de Davi e Aleu, é Jesus de Nazaré 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 Obrigado.